TENDÊNCIAS Ela deu uma passada ali em 2009 Não sei quem lembra Eu lembro que eu tinha 15 anos de idade Gente, como as pessoas falam que moda é fútil A moda tem tudo a ver com o tempo Eu comecei a lembrar a minha época de adolescência Usando aquelas regatinhas neon Gente, é muito bom relembrar Ah, agora eu fiquei, tô ligada Aquela onda que deu, onda Restart Cine, malhação É verdade Aquela onda lá A minha ainda era nos 80 Com o início ali do skate Naquela época o skate não era assim Que tinha duas voltinhas, Marcos Só tinha voltinha atrás Na frente era reto, você se lembra disso? Sim, sim, lógico Teve uma onda neon, aliás o neon ele surgiu Por causa da evolução da indústria química Que permitiu essa Criação desse pigmento Sim, porque é um pigmento super concentrado É difícil fazer Na área têxtil, não é todos os tecidos que conseguem absorver Então por isso que a gente vê muito na moda fitness Que é muito poliéster Então às vezes o tecido já vem com a cor Não precisa de tingimento nem nada Pra tingir é difícil conseguir essa cor Olha só Um neon bem vivo Então nesses tecidos assim, poliéster Tecidos sintéticos você vai encontrar mais o neon Olha só, pra quem não lembra É que as famosas calças coloridas Também, também voltou Não, em 2009, 2010 Nossa, era 2008, 2009, 2010 Puro restart, né? Nossa, era restart Nossa, virou uma febre Eu não tive, graças a Deus Eu não fugi, eu usei várias coisas Usei bastante Usava na escola, pra você ter noção Era muito estiloso Desde cedíssimo Desde cedo Socorro Tinha, na década de 80 Também tinha tipo, em acessório O estojo de escola Tu acha que hoje é o que? Ai que delícia, é lindo É a mesma coisa, gente Onde é que vai aparecer agora Essa tendência, Jéssica? Então, ela aparece várias peças, né? Pegando ali o que a Dani falou Tem aparecido muito em blusas Camisas de botão mesmo, gente Tipo, uma coisa super séria Daí põe o neon, assim, pra Destrinchar o cérebro Dá uma destacada, né? Exato Básica, na verdade Dá uma destacada básica Acessórios, tipo cinto Brincos, sapatos Carteira de mão Eu vi de tudo, gente Dos pés a cabeça Tem, depende do que você vai gostar Ali pra Mas eu, assim Eu acho que os acessórios É mais tranquilo Pra você combinar E ficar um look mais Não ficar um look tão monóvel Eu acho legal de acessório Que é difícil de perder É Depende, no teu caso Ajuda, Marcos Ajuda você a colocar um chaveiro neon Que é pra ajudar É verdade É verdade A carteira neon Não, concordo totalmente Mas lá Capinha de celular neon Sim, vai aparecer Com certeza Eu já estou aqui com o meu relógio neon Eu ia falar Isso aí, o relógio da Jéssica É o relógio Ó, é o famoso marca-texto, né? Isso aí é tipo marca-texto É, laranja Bem marca-texto Isso aqui me lembrou aquelas balas, gente Meu Deus, mas eu tô vendo rosa aí, cara É, calma É uma mistura, né? É Do rosa com o mais verde Ele é um laranja É que essa luz aqui Essa cor pra mim é o marca-texto É o marca-texto É o marca-texto É o amarelo e essa cor aí Legal O amarelo é o amarelo Muito lindo Mas lá na loja Vocês encontram além de relógios, pulseiras Tem até acessórios de cabelo, né? Sério? Pra vocês verem como a gente tá antenadíssima nas tendências, né? E qual a forma de usar tudo isso? No dia a dia, né? Meu Deus, gente Como é que a gente vai usar, né? Então, por exemplo Eu estou com look de trabalho, né? Estou ali com uma camisetinha Com shorts de boa Neutros, tá? Neutros Cores neutras, gente Por favor E só o relógio Coloquei só um acessório Ah, então vai aparecer mais levezinho assim, então Exatamente Porque se você for toda de neon, gente Uma cor em cima, uma cor embaixo Vai virar uma placa de trânsito Viu, viu? Vai parar o trânsito Ah, daqui a pouco no carnaval Daí vale tudo também No carnaval vale tudo Isso é só poética É verdade Vai aparecer no carnaval neon, então? Com certeza, exatamente Vai aparecer neon ali Em alguns detalhes Boné, viseira Exatamente Viseira Tem uma rosa lá maravilhosa Eu acho que eu tinha um boné neon Bem maravilhoso Então, assim O que eu indico pra não errar É peças neutras, né? Um cinzo, preto, branco Pra você não sobrecarregar esse look Ficar parecendo a placa de trânsito mesmo Mas você pode jogar assim Uma blusa branca, por exemplo Um shorts jeans E colocar um cinto, flur Um relógio Detalhes Havia até maquiagem, gente Florescente Então, esse look vai ficar mais interessante Vai sair daquele monótono, né? Aliás, se for pra uma luz negra O neon vai destacar, né? Se for pra uma Burra pergunta Um lugar de ir pra dançar e tal Se tiver luz negra O neon vai Tchá É verdade Vai aparecer Se vir assim Vai aparecer um cubo mágico, né? É Precisa de uma coisa nova Os acessórios é uma pedida legal Pra tirar um pouco do sério Olha que bacana E na Amor e Fiore Tem vários acessórios Várias opções Neons Tem, tem sim Muitas opções E eu queria dar um recadinho Pessoal que tá procurando as mochilas aí Corre que ainda dá tempo, tá? Não vai deixar pra março Que a gente fala Ah, minha hora Só começa a março Vai procurar mochila em março Tem mochila neon também? Não tem Mas podia ter, né? Podia ter Eu não achei, não Não achou? Meus fornecedores não são capazes Mas se achasse, vinha, né? Mas Lógico Mas metalizada tem Gente, tem umas infantil Que eu fico assim Não dá pra acreditar Que ela tem três tendências em uma só Que é o paite O metalizado O unicórnio Tudo em uma só Olha, que moderno A minha filha só vai andar assim Vai aparecer um pinheirinho Sim, coitado Coitado, imagina Aliás, eu vi muita Eu vi muita mochila É verdade É verdade, é verdade O paitei sai daqui Mochila, lembra? Os meses que tá rolando Eles ficam zoando Que o Christian Meu futuro marido Vai ter uma menina E ele morre de ciúme Coitado E vai ter uma Aí eles falam Que eles vão ter Todo menino E vão querer namorar Olha que sacanagem Olha que sacanagem Não, mas É toda brincadeira Porque nós sabemos Que ele fica chateado Sei, eu sei Bolado ele fica Pra que inimigos, né? Continuar Vou falar que eu vi Muita mochila de paitei Nos aeroportos Assim Olha Muito mesmo Gente, a tendência Do paitei Sim Nas nossas mochilas Que a gente tem Estão mais em detalhes Tipo, no detalhe do bolso Ela não é toda Em paitei É difícil achar Assim Toda em paitei Tinha uma vez na loja Já foi vendida Mas tem no detalhe do bolso Tem uma que é o desenho Do unicórnio E daí o cabelo do unicórnio É todo cheio de paitei Olha Paitei bombando Paitei é neon Nossa, podia Mas acho que Então, que nem você falou Ali da Da cor Talvez é meio difícil Tem paitei Não, acho que é possível Sim Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Vamos ver pro carnaval Participar assim Da criação das coisas Porque ela tem uma criatividade Ninguém pensou Como não juntaram essas coisas Olha só É tudo químico, né É só escolher Só fazer um potinho assim Misturar Que nem que é só fazer Pros chinês hoje em dia É isso aí É besteira É que a gente não tem Essa criatividade Tem que mandar dano Legal Jéssica, obrigado Viu Obrigada aí Pelo com a tendência As pessoas podem aproveitar Semana que vem Não me esperem Porque estou de férias Definitivamente Nossa, eu estou tipo Pulando semana É verdade Uma sim, uma não Uma sim, uma não Mas estou vindo Quando eu estou aqui Eu estou aqui Não, está certo O importante é Marcar presença É verdade Mas obrigado aí Boa viagem Boa viagem, né Muito obrigada Fechou Valeu, Jéssica Até mais Tchau Tchau, tchau